Oi gente, tudo bem com vocês? Bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. O Caio tá chateadíssimo, tá com essa carinha aqui, porque ele tá bem chateado, tem dente nascendo, ele só chora, ele pede colo o tempo todo, ele não fica sozinho. Meu Deus, eu tô exausta, tipo assim, eu fico aqui em casa com 300 coisas pra fazer e o Caio não me dá assim, um respirozinho, um respirozinho sequer. Vou gravar o vídeo de hoje aí com o neném no colo pra gente conversar, mas eu tenho um papo que eu queria bater com vocês, de um assunto interessante, vem comigo. O tempo tá esquisitão e eu tô com o neném aqui, ó, mamando, pra ver se você acalma, porque o negócio tá louco, viu gente? O trem tá maluco, ele tá no daquele salto, sabe? naquela angústia da separação, e aí ele não para. Enfim, já que a gente tá falando de maternidade, né, o vídeo de hoje é sobre isso. Na verdade eu queria falar com vocês sobre o quanto ninguém nessa terra, nem filme, nem livro, nem amigo, nem parente, nem avó, nem a mãe, ninguém nessa terra te prepara pro que está por vir quando você tem um filho. Eu sou mãe há 10 anos, então eu tenho um filho de 10 anos, que é o meu filho mais velho, um de 8, um de 2 anos e 3 meses, e o Kaique vai fazer 10 meses daqui a 2 dias. Nesse tempo todo de maternidade, de aprendendo a ser mãe, né, porque ninguém nasce sabendo criar um filho, eu acho, eu fui aprendendo tantas outras coisas. Dentre elas eu aprendi que nada do que me disseram sobre ter um filho era real. porque é como se você tivesse que viver aquilo mesmo, na sua essência, pra entender do que eu tô falando. Então, quando a gente tem um papo, né, sobre filhos e tal, com outra pessoa que não tem um filho, por mais que essa pessoa demonstre interesse pelo que você tá falando, por mais que ela faça perguntas, geralmente as perguntas são assim, com bastante curiosidade até, né, sobre algumas coisas, às vezes surgem alguns papos de assuntos específicos, tipo parto, amamentação, coisas do tipo, né. E aí a gente sempre, não sei, acho que toda mãe gosta de falar sobre filho, porque a gente fica empolgada falando sobre isso, né. Mas, essa pessoa que tá conversando com a gente, ela não entende realmente como é isso na prática, sabe, como é ter um filho, cuidar de um filho na prática. Quando eu digo ter um filho, eu não tô dizendo só de gerar e parir esse filho, não, tá. As mães que são mães de filhos adotivos, né, que elas adotaram e não os tiveram, por meio biológico, são tão mães quanto qualquer outra pessoa, né. Então, ela sabe como é que é esse dia a dia, que é difícil, né, pra caramba. Quando você tá conversando com alguém que não sabe sobre isso, a pessoa demonstra interesse e tal, e beleza. Agora, quando você tá conversando com uma mulher que tem filhos, né, você sente que o papo é diferente, assim, porque eu sinto, eu vou ver isso nos comentários aqui também, que sempre quando tem vídeo de conteúdo assim, a gente interage bastante. Mas, basicamente, tudo que me disseram sobre ter filho, sei lá, não se comprovou. Acho que nem a parte muito ruim, nem a parte tão boa, sabe, que todo mundo fala. Cada filho que eu fui tendo, foi me trazendo experiências diferentes em relação à maternidade. E foi me fazendo enxergar a maternidade de maneira diferente também. Mas o que eu quero dizer? Você não tá preparado. E nunca vai estar pra ter um filho. Entendeu? Ninguém tá preparado pra acordar 300 vezes de madrugada. Ninguém tá preparado pra ver um filho doente e aí ter que enfrentar, né, isso, e febre, e um problema de saúde, e hospital, e observação, e remédio, e vômito, e fralda explosiva. Ninguém tá preparado pra ter a parte mental, física, espiritual, de relacionamento, de rotina, super abalada e super desestruturada. Você não tá preparado pra ver a sua vida mudar assim. Você não tá preparado pra ter que abrir mão de várias coisas pra poder cuidar do seu filho, pra pensar nele antes de fazer qualquer escolha, seja ir ali na padaria ou um grande projeto de realização pessoal, alguma coisa com o seu trabalho, com a sua faculdade, alguma coisa assim, ou uma grande viagem. Ninguém tá preparado pra fazer essas grandes mudanças. Ninguém tá preparado pra ver um filho nascer prematuro e ter que cuidar dele ali na UTI. Ninguém tá preparado pra ver um filho hospitalizado. Ninguém tá preparado pra ver a vida das outras pessoas pessoas que não têm filha às vezes caminhar e mudar e a pessoa ir realizando coisas e você tendo que esperar, adiar teus planos e deixando as coisas pra depois porque você teve um filho. Então, não importa, eu posso fazer 300 mil vídeos aqui e falar que a maternidade é difícil, que a gente não pode romantizar, que a gente não pode isso, que a gente não pode aquilo. Mas, você só vai saber exatamente o que é viver tudo isso quando você tiver com o seu filho aí nos seus braços. Porque aí, isso vai te fazer fazer escolhas e renúncias e decidir algumas coisas, abrir mão de outras. Você vai ter que transformar a sua vida, os seus planos, os seus pensamentos por causa do seu filho. E quando eu tô falando disso, eu não tô falando só de sentimento, porque pra mim não existe mais, mas já existe um dia, né, esse pensamento do amor infinito, pleno, que você vai ter pelo seu bebê desde a sua barriga e tudo mais. Mas ninguém fala sobre as gestações que são difíceis, as gestações indesejadas, as gestações que você não tava esperando e aí você não tá curtindo muito e você não sabe como falar pra outra pessoa, né? Eu tenho um vídeo aqui de quando eu fiquei grávida do Caio que eu abri meu coração, assim, vou deixar num card aqui em cima, explicando, assim, contando um pouco de como eu me senti quando eu fiquei grávida do Caio. Caio, eu engravidei dele, na pandemia, no comecinho da pandemia em 2020. Então era tudo muito misterioso, lockdown, não sei o que, uma coisa meio maluca, assim. E não tava nos meus planos ficar grávida com um bebê de nove meses, o Ben tinha nove meses na época, né? Então foi muito frustrante pra mim, eu fiquei muito mal. E a impressão que eu tinha é que eu não podia falar disso com ninguém. Eu não podia me abrir, eu não podia dizer que eu tava odiando aquilo, que eu tava detestando aquela ideia de gerar de novo naquele momento, porque eu tinha outros planos. então foi difícil pra mim. Por isso que eu digo, eu não tava preparada pra isso, apesar de já ser mãe de três, né? Na época eu já tinha três filhos, eu não tava preparada pra ter mais um, naquele momento não. E hoje se eu engravidasse eu provavelmente teria a mesma frustração, porque eu não estou preparada pra ter mais um filho, nem hoje nem nunca, sabe? Nunca mais. então eu acho que a sensação que dá é que mesmo que as pessoas te digam, sabe? Você vai ficar acordada, você vai descansar, filho dá trabalho, filho faz malcriação, filho faz birra, filho te faz perder noites de sono, filho te faz ficar estressada, filho isso, filho aquilo, filho te dá muito gasto financeiro, porque dá pra caramba, criança gasta demais. E conforme eles vão crescendo o gasto é maior ainda, você vai gastar mais dinheiro e muitas vezes você vai sair pra comprar alguma coisa pra você, você nem vai lembrar o que você queria, você vai querer comprar alguma coisa pra eles. Mas assim, vale a pena um caminho, sabe? Pra mim, Paloma, que tinha vontade de ser mãe, né? A maternidade pra mim sempre foi um desejo, eu sempre quis ter filhos, só que eu tinha uma ideia de ter filhos completamente diferente do que eu vivo hoje. Tudo bem que cada família tem uma configuração, a nossa configuração é uma família com quatro crianças, duas de um pai e duas de outro, né? Eu tenho, os meus filhos mais velhos são do meu primeiro relacionamento, o Bento e o Caio do meu atual relacionamento, se Deus quiser, o último. E é uma configuração de família que eu tive que aprender a lidar e que eu não contava com isso, eu nunca imaginei que eu fosse me separar, que eu fosse me tornar mãe solo durante um período na minha vida, cuidar dos meus filhos sozinha, como eu precisei fazer, eu não imaginei. Então, eu não tava preparada pra isso, sabe? Mas no fundo, pra terminar a ideia desse vídeo, que eu não quero ser, quero ser breve, por mais que você leia livros sobre maternidade, por mais que você assista vídeos como esse, por mais que você siga rotinas como a minha, às vezes, quando você assiste aqui ou de outras pessoas, por mais que a sua mãe, sua avó, sua amiga te fale sobre isso, faz como eu, hoje, como a Paloma de hoje faz. Pega essas informações, aquilo que você achar que faz sentido pra você e que é relevante pra você, guarda. Porque daí, quando o seu filho nascer ou quando você tiver um, pode ser que você precise usar e você acessa esse arquivo e usa. Aquilo que pra você não faz sentido nenhum, joga fora. A gente tem dificuldade de dizer não, a gente tem dificuldade de dizer não pra uma ideia, pra uma opinião, mas só diga não, falar, ok, mas não, eu quero assim, 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 eu penso assim, 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 mas a pessoa pode vir com uma ideia contrária, tipo, ai, mas você vai ver quando nascer, não é nada disso, não se contamine. Até porque esse vídeo não é sobre isso, esse vídeo é sobre o quanto você não tá preparada pra nada do que vai ver. E as coisas boas também vão ver. E você também não vai estar preparada pra lidar com elas, você também vai ficar emocionada, vai chorar, vai ficar, meu Deus, não acredito que isso tá acontecendo. Você vai aquela coisa do, nossa, como é que a gente consegue gostar tanto de uma pessoinha tão pequenininha, né, que enche tanta nossa paciência ao longo do dia. Mas é bizarro mesmo. Então, guarda aquilo que é bom, descarta aquilo que não é, e aí quando você tiver, né, os seus filhos, quando chegar a sua vez, acesse esses arquivos de novo, e, e aí você aprende coisas, acumula vivências, divide com outras pessoas, sabe, eu já fui a mãe que dividia as coisas ruins, sabe, tipo, ah, é cansativo, ah, porque filha, só que eu comecei a ter um pouquinho de cuidado com essa coisa do não romantizar e de demonizar uma criança, sabe, eles são crianças, eles estão crescendo, eles estão aprendendo a viver ainda. então, é óbvio que isso vai ser um processo difícil e doloroso. Claro, pra eles, pra nós, pra nós ainda mais, né, porque a gente às vezes vê filho errando, não quer que erre, mas eles permanecem no erro, e aí é difícil, a gente não consegue lembrar que um dia a gente também já foi como eles, né, e os nossos pais também ficaram em pânico sem saber o que fazer. E é isso que eu tinha pra dividir com vocês hoje. A maternidade tem sido uma viagem pra mim boa, cheia de experiências, e o saldo é mais positivo do que negativo. As coisas negativas a gente tem tentado dar uma desviada, aprender com elas, não cometer os mesmos erros, tô tentando, eu chego lá. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo, comenta aqui embaixo qual é a parte mais difícil da sua maternidade que ninguém te contou. Me conta aqui embaixo que eu quero saber, vamos trocar experiências, compartilha esse vídeo de repente com alguma amiga sua e que é mãe ou tá pensando em ser, ou tá grávida e vai ter um bebezinho em breve, quem sabe pode ajudar ela. Tá bom? Um beijo, lembra que agora o vídeo aqui é toda terça, quarta, quinta e sexta depois das sete da noite. A gente se vê. Tchau!